A Polícia Civil promoveu um encontro destinado à instrução acerca dos procedimentos relacionados à cadeia de custódia. O evento foi realizado na região Nordeste Mineira e o Fantônia e Pesso acompanhou de perto. Ele, Vitor Cui, ele vai contar pra gente sobre isso aqui. E como é dizer se termo cadeia de custódia, muitas pessoas têm dúvidas a respeito do que é. O tema é bastante extenso, um pouco complexo e muito técnico. Mas o importante é que a população saiba que a polícia está em constante aperfeiçoamento justamente para preservar o ambiente dos locais de crime para que possam ser coletadas todas as informações lá desde o momento do crime para que quando chegar até mesmo a uma decisão judicial as informações sejam preservadas. Parece uma coisa complexa, né? Mas, por exemplo, o ambiente de crime, então como ele é preservado. Então, quando a polícia isola um ambiente em que aconteceu um crime, um acidente, um assassinato. Então, feito esse isolamento, como se coletam as provas? As pessoas não respeitam esse isolamento, invadem a área. Então, você tem que preservar esse ambiente, fazer a coleta dessas provas, como que elas são transportadas para a delegacia, como que elas são acondicionadas. Enfim, todos esses elementos de informações, de provas, de vestígios, indícios, eles precisam de um aparelho celular, tudo hoje numa cena de crime tem que ser preservado. Parece aquelas coisas de filme, de ficção policial, mas é a realidade. Então, esse conjunto de normas e procedimentos para se coletar informações a respeito de ações ou ambientes delituosos, chama-se cadeia de custódia. E os profissionais, tanto policiais civis e militares, têm que ter uma harmonia. Porque quem primeiro chega na regra, quem primeiro chega ao local onde aconteceu o delito, é a polícia militar. E ela tem que tomar aquelas primeiras providências até que a polícia civil chegue e também complemente essas informações, aí sobe o nível da coleta de informações. Então, tudo isso precisa ser preservado para que a investigação, para que aquele conjunto de provas, isso previsto no artigo 158 do Código de Processo Penal, e aí você conhece muito bem, Nicometes, todo esse conjunto de informações seja coletado da forma correta, seja mantido da forma correta, até que o julgador possa tomar uma providência ou a autoridade policial possa ter providência. E agora chegou a vez das delegacias dos policiais civis das cidades de Itaubim, Medina, Padre Paraíso, policiais civis e militares passaram por esse treinamento para avançar na qualidade da avaliação dessas normas e procedimentos, avaliar, cumprir e preservar essas normas e procedimentos para o julgador tomar a decisão ou a autoridade tomar a decisão quando necessário, Nicometes. Isso é importante, a harmonia, porque existem alguns termos, até a própria capitulação, chega no ambiente, é o quê? É lesão corporal ou é tentativa de homicídio? Às vezes dificulta o trabalho depois na justiça porque foi capitulado errado, né? Então essa harmonização aí, cadeia de custódia, entendimento entre as forças policiais. Obrigado, fã, Tony Pesso e Vitor Cui. Obrigado.